E a receita de hoje é essa cheesecake de maracujá com cobertura de chocolate em parceria com a Rick Sesibon. Então vem aprender! E pra começar eu utilizei essa calda sabor leite condensado da Rick Sesibon que serve pra várias sobremesas e também pra molhar bolos. Diluí um pouquinho dela com amido de milho e em seguida acrescentei no restante da mistura. Aí é só mexer em fogo médio até chegar nesse ponto aqui maravilhoso. Leve pra geladeira até esfriar completamente. Em outro bol acrescente o cream cheese, o suco de maracujá concentrado e misture bem os dois. Depois com essa mistura já gelada é só incorporar até virar esse creme. Por último é só bater o chantilly original Sesibon até ponto firme. Ele é perfeito e não precisa de adição de outros ingredientes. Incorpora ele muito bem nesse creme. Coloque bolacha champanhe em uma forma de fundo removível ou creme e leve pra geladeira. Para o ganache misture o chocolate com creme de leite e derreta. Tire a sobremesa da geladeira e jogue todo esse ganache por cima. Finalize com granulado. Só a linha Rick Sesibon pra deixar esse cheesecake perfeito. Afinal se é bom é Sesibon. Aproveita e marca um amigo que vai fazer pra você. Beijo.